O primeiro grupo que fez essa interpretação foi o Jungola Ritmos, que foram um dos fundadores, operativamente, da música moderna urbana de Angola. Enfanto, eles tocavam isto para uma outra versão e eu tive a ousadia de Diana, outra também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Música